Ao toque de 5 segundos, ofrecimento, Quicker Games, o YouTube mais famoso do Brasil. Coca-Cola, refresca até o dedo do pé. Guaraná Antártica, é a que refresca o pensamento pesadelo todos. Vivo, viver sem medo. Tim, correndo nas fronteiras. E por fim, Sanduíche Sanduba, é o sanduíche que parece Sanduba. O inscrito que tiver a skin mais criativa vai ganhar Robux. Plodem, flodem bastante. Quem, quem, quem eu não vi ainda. De quem eu vi, é só aguardar para a eleição 2002. Olha lá, galera. Começou. Começou. Vamos lá, galerinha. Todo mundo flodando e deixando um like. Vamos ver o Tony Bravo. Ó, mudem as skins, hein? Não repita as skins. Ismael, rapaz, que skin logado. Ó, Ana, tá a 10. Bonito. Vamos ver do Bruno. Cabeça de poço azedo. Ó, do Brunão, acabei... Ih, é o gato assassino aqui. Ó, o gato. Que cor que era o gato? Preciso de minha ajuda. Acabei de comer um coelho. O que você precisa? Conta comigo. Vou chamar minha ganta. Beleza, gato? Tamo junto. Vamos ver o Brox. Vai flodando aí, Mimim. Vai flodando aí. Ih, nota zero. Palmeiras. Tá zoando a nota 10. Bonito. Bonito. Bonito é Corinthians. Corinthians. Gol do Corinthians. Corinthians. Neto fala Corinthians. Hulk. Ó o Hulk aqui do Grêmio. Ó o Hulk tá no Atlético Mineiro. Tá fazendo com a camiseta do Grêmio. Ó, Ana, tá 10 bonito. Vamos ver do Lucas. Ô, Lucas. Cleitinho. Cleitão. Ó o Cleitão. Cleitão. Cleitinho. Ó o Cleitinho. Bonitinho, ó. Bonitinho, ó. Bonitinho, ó. Bonitinho. Esse aqui eu acho que tá errado, hein? Vamos ver do Stick. Vamos ver do Daniel09. Vai flodando, galerinha. Vai flodando o nick do Roblox. Dani Quicker. Dani Quicker. Ó, gostei. Bonito. Não tá 10. Olha que legal, legal. Tá 10. Bonito. Bonitópolis. Bonitrópolis. Vamos ver do Arthur. Arthur Marmota. Arthur Marmota. Ah, outro gato aqui, ó. Outro gato. Yeah, quick, beleza? Meu nome é fulano do gato. Foi o cara que come o gato. O gato come o rato. Ô, rato não. Boei. Tá 10. Bonito. Vamos pro próximo. Tem nome. Vai flodando o nick do Roblox, galerinha. Que eu tô vendo de todo mundo. Ó, sem nome. Que lindo. Vai flodando, galerinha. Vai flodando. De quem eu não vi ainda, pode flodar. Não para de flodar. É que eu pauso o chat. Vamos ver da Estréfane. Estréfane. Quick, te amo. Eu também te amo. O Quick é verdadeiro. Eu amo ele. Ele é o melhor pai do mundo. Gente, ele não mente. Eu amo ele. Eu sou o ganhador de 10, meu. Mais de 10, né, filho? Pode atualizar lá que ganha mais de 10. Ó, nota 10. Bonito. Estou pronto. Vamos ver da Madalena. Madalena Antunes. Mr. Crocodile. Conta os bilhões de anos, hein? Cara, que calor, velho. Elfinha. Ah, não. Ah, não. Olha essa brusa, galera. Tira. Matar 10. É o Pikachu. Pikachu. Matar 10. Bonito. Pikachu. Pica, pica. Pikachu. Pikachu. Eu sou o Pikachu. Já vi já o da Estéfane. Tim, tim rogando. Nota 10. Bonito. Ó, bem criativo. Mas precisa ter mais. Crocodile. Crocodile. Gabriel Crocodile. Uh, que legal. Dominique Toretto. Ó, legal. Ela tá a 10 bonitópolis. Ian Sebão. Ian Seboi. Ian Se foi longe, hein? Ian. Ian Felipe. Ian Sebo. Opa! Big game. Mito, mito. Mito, mito. Obrigado. Deus abençoe. Ó, camisa com correntinha. Cretão. Cretão. É o Cretos. Eu sou o Cretos. Cretos. Tu conta mentira. Nick do cara. Tu conta mentira. Nick do cara. Obrigado, Big Gamer. Deus abençoe, maninho. Cara, eu tô com dor no braço. Ela tá na live ou tá no, Mimi? A Juju Gamer? Ela tá na live? Ela deve estar brava comigo. Ela diz, Ai, bubuê. Matando meus gatos. Galera, falta 6 likezinhos pra 150. Ó, nota 10 bonita. 6 likezinhos pra 150. Vamos ver da estrela. Nota 10, bonito. Vamos ver do Sub-Zero. Sub-Zero. Win. Me segui no tweet. Meu nome é... Ah, sai. Traca de escrita. Se ele não é calado. Ninguém escreve. Sub-Zero. Nota 10, bonito. Vamos ver o João. O João Moraes. Ó, que bonita roupinha dele. E aí, Samir? Galera, segue bem-vindo. Nota 10. Galera que chegou agora, vai flotando o nick do Roblox. Pode flotar o nick do Roblox, galerinha. Daqui a pouco é sorteio, hein, galerinha. 5 likezinhos pra 150. Daqui a pouquinho eu faço um sorteio pra vocês. Ó, tá 10, bonito. Ruan, eu não entendo. Ruan, eu não entendo. Opa! Big Gamer. Mito, mito. Mito, mito. Obrigado. Deus abençoa. Ruan, eu não entendo. Ó, que bonitão. Me dá 50, eu vou fazer o seu dinheiro sumir. Nota 10, bonito. Ó, legal, gostei. Galerinha, as skins tão maravilhosas. Galera, de quem eu não vi, repetindo, flot do nick do Roblox, é que eu pauso o chat pra poder copiar e colar, entendeu? Mas vai flotando aí que eu vou ver de todo mundo, beleza, galera? Nota 10, obrigado. Ó, bonito. Vamos ver da Anatube. Vamos ver da Anatube. Ó, da Anatube, que legal, Anatube. Ano, YouTube. YouTube. Ó, bonito, nota 10. Vamos ver do Goku. Oi, eu sou o Gugu. Gugu, Zubersaia de 30. Vem, que bum. Budo, caramba. Que de budo, do caramba. Meu Deus, ó, o nick do maluco. Nota 10, bonito, ó, bonitópolis. Vamos ver da Joyce. Joyce, barriga de porco. Vamos ver a skin da Joyce, se é digna de ganhar o Roblox. Vamos ver. Vamos ver, Cacai. Anda logo o Roblox. O bosta. Te amo. Também, Te amo. Obrigado. Ó, Anatube. Tá 10, bonito. Ó, tamo com o Tzila nas costas. Uhul. Ai, bonito. Vamos ver do Caio Games. De quem eu vi, é só aguardar para ver o resultado. Três likezinhos para 150, galerinha. Três. Nota 10, bonito. USB 8. Comi uma comida que não me fez bem, hein. Ó, hoje tem gol do... Ih, o Jorge já foi embora, tio. Pode trocar de camiseta. Ó, tá 10, bonito. Vamos ver o Venuzinho. Venuzinho, Venuzinho, Zin, Zin. Venuzão, Zão, Zão. Somersul. O Sprite. Ó, Nota 10, bonito. Bad Guy. Bad Guy. Bad Guy. Nota 10, bonito. Scorpion Crime. Vai flodando, galera. Pode flodando aí, Davi. Já, já eu vejo o seu. Ó, Scorpion Crime. Ó, Nota 10. Bonito, Scorpion. Vamos ver o Davi. Vai flodando, galerinha. Vai flodando que eu tô vendo de todo mundo. A skin mais criativa vai ganhar Robux. Nota 10, bonito. Senhor Noob. Nota 10, bonito. Ó, que legal. Vamos ver da Ana Clara. Vamos ver da Moon. Moon. Eu sou Moon como mundo. Muito top. Top, galera. Não esquece o likezinho, tá bom? Tiffany. Tiffany. Maria Tereza. Tiffany. Ó, que legal da Tíferi. Bonito. Bora! Rully. Rully 64. Rapaz. Dominique Toretto. Nota 10, muito top, cara. Primeira vez que eu vejo essa roupa. Galera, por favor, de quem ouvir, aguarde, tá bom? Aguarde aí, ó. E quem ouvir, galerinha, entra no grupo, tá bom? Entra no grupo. Entra no grupo aí, tá bom, galerinha? Vai entrando no grupo. Exclamação, grupo é meu grupo. Nota 10, bonito. Ô, bad guy, o seu eu já vi, tá bom? Nota 10, bonito. O do bad guy, eu já vi, já. Tá com uma roupa cheia de músculo. Eu já vi, já, o bad guy. Mudder. Caré, o caré, o caré, é, 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 é zica, hein? Ó, nota 10, bonito. Mentira. Felipe, o meu do Felipinho. Nota 10, bonito. Nota 10, bonito. Meu Deus, fortíssimo. Vamos ver o próximo da H. Galera, de quem eu não vi ainda, vai flutando o nick do Goblox, hein? Gosto muito do Mestre Zé, inscrito no canal do Kupi Kame. Meu YouTube, muito legal. Obrigado, garra. Nota 10, bonito. Welton Johnson. Legal. Vamos ver o próximo. Vamos ver da Ana Luiz agora, galerinha. Galera, ó, pra quem não tá entendendo nada, é o concurso de skin valendo Robux, tá bom? A skin mais criativa vai ganhar Robux. Primeiro e segundo lugar. Coloca Tony Brava, é legal. Nota 10, bonito. Vamos ver o Diego Costa. Ó, o nome de jogador, hein? Diego Costa. Diego Costa, nome de jogador. Convido, ó, nota 10, bonito. Olha, rapaz, o cara é rei do inferno. Convido o Davi, Rineu. Você não sabe nem eu. Ó, ó, que da hora. Ah, ele comprou a minha brusinha. Verdade. Top, hein? Ó, nota 10, parça. Uhul. Nota 10, gostei. Ah, um bosta. Ah, um bosta. Onde o game? Oh, tá 10, bonito. Chapéus. Vamos ver da Mônica. Vamos ver da Mônica. Mônica, 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 Mônica. Bonito e veloz, da hora. Deixa eu só ver uma coisa aqui pra você, Lucas. Get over here! Lucas Henrique Você ganhou 5 Robux Esse Lucas aqui Ele ganhou 5 Robux Ganhou 5 Robux Deixa eu ver se depois você está no grupo Você ganhou 5 Robux Tem que ver se você está no grupo Nota 10, bonito Essa conta eu nunca pego Galera, tem mais alguém que eu não vi ainda Tem mais alguém que eu não vi ainda A do Stick Então, Flora do Nick Robótico Do Roblox De quem eu não vi Nota 10, bonito Ei, Coim Flora do Nick do Roblox De quem eu não vi ainda, galerinha Cadê o like? O like para 150? Bora deixar o like aí, galera Bora, 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 bora De quem eu não vi Flora do Nick do Roblox Você tem 13 anos Não tem, filha? Nota 10, bonito Nota 10, bonito Nota 10, bonito Vamos ver o do Ricardo Ô, João O senhor já vi já, tá? Tomate cru Tomate cru Nota 10, Gabigol Já vi do Walker Tá? Falta só o da Glória, né? Nota 10, bonito Mal calando nem tá aí Bora Hora do show Ó, nota 10 Bonito Vamos ver o do Calando Sem rabo Tony Brabo Aí sim, ó Legal E aí, Zói Tio Esperando acabar Nota 10 Beleza, galerinha De 0 a 10, galera De 0 a 10 Que nota vocês dão no meu? 15 De 0 a 10 Pode Aqui, ó Tem minha lojinha aqui, ó Várias roupas do canal, ó Várias roupinhas, ó Comprem, ó Tem, ó Conjunto de Leão De Numerada Didas, Nike Olha aí, Batman Tudo aqui, ó Pode comprar à vontade Peraí, galerinha, ó Galera, é o seguinte Pra mim Em primeiro lugar Em primeiro lugar Que ganhou 5 Robux Esse cara aqui, ó Bruno Silva Ele tem essa conta aqui, ó Nunca vi isso na minha vida Achei da hora Tá bom? Pra mim Ganhou em primeiro lugar Bruno Silva Tá aí? Bruno Silva Tá aí? Em primeiro lugar Pra mim foi ele Cadê o Bruno Silva? Sai daí Pra mim Pra mim Pra mim em primeiro lugar Foi esse cara aí Skin dele Muito criativa Uai, não tá? Vou colocar cronômetro Vou colocar cronômetro Bruno Silva Ele tem um minuto Pra aparecer Caramba, véi Um minutinho Pra ele aparecer Senão vou eleger outro Cadê o Bruno Silva? Bruno Silva Bruno Silva Bruno Silva Um minutinho Eu não coloquei regra Nenhum, galerinha A skin mais criativa Ganha E pra mim Essa skin Achei muito criativa Tem que me agradar Se não me agradar Não ganha 30 do 8 de 2021 Último minuto Galerinha Se o Bruno não aparecer Últimos segundos Bateu Ele não tá Ele não tá Então vamos pro segundo Vamos lá pro outro primeiro Pra mim, galera Em primeiro lugar Foi A A A Essa pessoa aqui, ó Em primeiro lugar Foi essa pessoa aqui A estrela Cadê a estrela? A estrela tá por aí? Foi o primeiro lugar Pra essa skin Super criativa Quem? Cadê a estrela? A estrela tá aí? A estrela tá aí? Cadê a estrela? Nossa senhora A galera sai Não sei por que sai A estrela tem um minuto Pra revelar-se Último minuto Oi Ela tá aí Você ganhou seis Robux Parabéns Ganhou seis Robux Um, dois, três e Aê Parabéns Ganhou seis Robux Vamos lá Em segundo lugar Ou segunda Ou segunda Esse cara É uma skin simples Galera Mas Eu não posso Colocar skin É uma skin Que eu gostei Fazer o que? É simples Mas eu gostei Essa aqui Tani Quaker Muito legal Gostei dessa skin Um monte de coisa Um monte de coisa Quem que é o Dani 09 Achei simples Cadê o Dani? Cadê o Daniel? Um minutinho Cadê o Daniel? Um minutinho Cadê o Daniel? 14 Então Já verifico Se já liberou Já Cadê o Daniel? O Daniel, velho Daniel 09 Cadê ele? Um minutinho Se ele não tiver É próximo Cara Tô com muita dor de estômago Vou ter que tomar remédio Pra dor de estômago Obrigado pela inscrição Wesley Último minuto Galerinha Se ele não tiver Aí Eu vou ficar Aqui até 5 minutos Desculpa Mas tem que ir na igreja Chega atrasado Vai ter que ir na igreja E o Daniel Não tá aí Galera Então Vamos falar Quem é o próximo Aguarde só um minutinho Só vou Só tomar remédio Pra estômago Tô com dor do estômago Mano Eu comi Quase duas horas Meu estômago tá doendo Só um minutinho Vai flotando Na equipe do Roblox Obrigado Luciane Ele cagou Olha o cagão Olha o cagão Aqui Esses caras que ficam empilhando no motel Só Arran dandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandand Voltei! 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 Vamos lá! Galera, ele não apareceu mesmo! Dor de estômago, mano! Galera, ele não apareceu mesmo! Olha o cagão! Olha o cagão aqui! Saúde! Saúde! Não apareceu, né? Então... Pra mim... Foi esse cara aqui, ó! Gabriel! Mr. Crocodile! Rapaz, não apareceu também! Tá vendo como o nego perde Robux? Mr. Crocodile! É uma skin... Teoricamente, bem... Não, não era essa skin, não! Não, essa sim! Não, não era essa! Não era essa! Eu acho que ele tirou, hein! Meu Deus! Meu Deus! Não, acho que é essa mesmo! Ué, mano! Eu não lembro dessa skin! Ele mexeu! Não lembro dessa skin, mano! Agora eu buguei! Não era não, velho! Não era não! Ele mexeu no bagulho! Vai! Tá jogando! Isso que dá! Então, galerinha! Pra mim... Pra mim... Então, ó, galerinha! É esse cara aqui, ó! Achei a do Elton! O Elton tá por aí? O Elton tá por aí? Pra mim, essa aqui ficou em segundo lugar, cara! Essa aqui é muito top! É a bruxa! Pra mim, achei... É o Elton! Oi! Ele tá aí, ó! Olha aí que skin da hora, galera! Ganhou! Ganhou 5 Robux! Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá! 5 Robux! Parabéns! Obrigado, Anselmo Feitosa! Obrigado pela inscrição! 5 Robux! 5 Robux! 5 Robux! É só voltar live, galerinha! É só voltar live aqui, ó! 5 Robux! 5 Robux! 5 Robux! 5 Robux! Foi trocado sim Gabriel Foi trocado sim, galera Foi trocado sim Vou provar pra vocês Ó, é Deixa eu ver, 28 minutos Ó, vamos lá, galerinha Vou provar pra vocês Olha aqui Ele trocou a skin sim, galerinha Foi trocada a skin sim, galera Vou mostrar pra vocês Ó Ó lá, ele voltou agora Ele voltou agora Tá mostrando aqui, ó Dominique Toretto, Gagabriel, ó Ele voltou a skin de novo Ó, presta atenção Ele voltou a skin de novo Tá? Ele voltou a skin de novo Vamos voltar a parte que ele troca Aqui, ó Só um minutinho O YouTube fala tudo Voltar a parte que ele troca aqui, ó Deixa eu ver Deixa eu voltar aqui pra vocês verem Aqui Ó Meu Deus Ó Não, acho que é essa mesmo Olha aí Eu não lembro dessa skin Ele mexeu Ó, Bibu Ó lá Olha aí, galera A prova tá aí, ó Aí, galera A prova tá aí, ó Gagabriel Olha aí, ó Quando eu coloquei ele Ele trocou Então perdeu Foi desclassificado Foi desclassificado A regra é o seguinte Eu vi a skin Não pode mudar Foi desclassificado Por fraude Dá bem que o YouTube Marca tudo Dá bem que o YouTube Marca tudo Mr. Crocodile Desclassification Aí, agora A dele como tá agora, ó Ele trocou de roupa, ó Tem até a camisa dele aqui, ó Que é a mesma de lá Foi trocar de roupa Perdeu Robux Perdeu 5 Robux Vamos lá, galerinha Vamos ver de quem Que eu não vi ainda Vou verificar De quem Que não recebeu Tá, vamos ver lá Vai flodando Link do Roblox Aí, galerinha Pra me verificar